Manda MCT, sucesso! Manda MCT, sucesso! Não tem lugar nenhum, um, um, o que você me deu, do jeito que me deu. Por isso eu falo, um, 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 igual do céu tem tudo, tudo, não tem lugar nenhum, um, um, o que você me deu, do jeito que me deu. Manda MCT, sucesso! Fabiano, tailandense, produções. Entra em outra cama, penso no seu corpo, beijo em outra boca, nunca tem seu gosto de voz. E aí você já sabe o que acontece. Eu te digo no meio da madruga, querendo invadir o seu barraco. Ainda vejo sua foto nua, mas só imaginar tá embaçado. Eu te digo no meio da madruga, querendo invadir o seu barraco. Saudade de sentir sua pele crua, jogando com doçura esse rabo. Por isso eu falo, um, 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 igual do céu tem tudo, tudo, tudo. Não tem lugar nenhum, um, um, o que você me deu, do jeito que me deu. Por isso eu falo, um, 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 igual do céu tem tudo, tudo, tudo. Não tem lugar nenhum, um, um, o que você me deu, do jeito que me deu.